Esse vídeo aqui é para dar continuidade ao nosso plano de fazer comparações entre o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Nova Iorque até 2030, as ideias deles lá, para aquela cidade gigantesca e complexa, aplicar o mesmo plano aqui no município de Ubajara. A ideia seria entender que os problemas são os mesmos, só que em escadas maiores, e como eles estão pensando lá no global, que são pessoas que já estão estudando isso há muito tempo, tem muito recurso nessas soluções, tem equipes e equipes, pegaríamos essas ideias trabalhadas lá e tentaríamos ver a viabilidade de se aplicar aqui. Então, o objetivo desse vídeo aqui é falar sobre fornecimento de água potável. Bom, eles colocaram aqui dentro do plano deles a questão do fornecimento de água, alguns itens. Eu vou citar rápido, por causa do tempo desse vídeo, que é um conhecimento muito extenso, muito interessante, mas que toma muito tempo do pessoal. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse vídeo aqui vai ser um pouco longo, então é mais para as pessoas que estão interessadas em entender um pouco mais com relação aos caminhos da água, desde o momento em que a gente dá uma descarga no vaso sanitário, até para onde essa água vai e por onde essa água volta. Então, lá também eles têm esses mesmos problemas. Então, o primeiro item é garantir a qualidade da água potável. Então, essa questão da qualidade da água potável é interessante, porque, por exemplo, se você capta a água da chuva, se não for uma chuva ácida, a água desce altamente potável, sem muitos sais, mas você tem uma água pura, digamos assim. Uma outra forma de você ter água pura é você ir lá na nascente, lá onde realmente está a água nascendo pura. Mas nos nossos sistemas, pensando aqui em Ubajara, por exemplo, o sistema vem das chuvas do sertão, bate aqui na mata, permanece na mata, é óbvio que chove também, a mata a água escorre, vai para os rios e os rios seguem na direção do mar. Só que aqui, ali no Jaburu, quase já chegando na BR, fizeram uma represa. Então, represaram um cânion muito fundo, que é o local onde está o açude do Jaburu. Então, o açude Jaburu. Então, isso faz com que seja um local muito bom para conservar essa água da chuva. Então, o açude Jaburu, ele é o maior açude em cima de Serra do Mundo. E é lá que está a água, né? Então, que sofre vários processos. Lá tem as bombas que tratam essa água, né? Com alguns produtos químicos e processos físicos e joga nas caixas d'águas aqui nas partes altas das cidades de Ubajar. E aí, essa água desce por gravidade e também por motores que bombeiam para a sua casa. Então, a água vai. Só que, como nós não temos aqui um sistema de saneamento básico, né? Em quase todas as cidades brasileiras não existe saneamento básico. Praticamente, o nosso esgoto, qualquer lixo, lixo contaminado, o lixo que for, o resíduo líquido contaminado, porque ele vai para o lençol freático e depois esse lençol freático devolve para os rios e os rios levam lá para o açude Jaburu. Então, o ciclo dessa água permanece saindo dos nossos esgotos também. E como nós não temos um sistema de saneamento básico, muitas vezes, muitas águas servidas, nós colocamos simplesmente para fora, para a calçada. É como se fosse uma espécie de cultura. Ninguém fiscaliza, ninguém multa, ninguém nada. Então, joga a água aí na rua e pronto. Ela vai passando pela casa do vizinho e em algum lugar ela some. Some. Ela some para dentro das cachoeiras, né? Que algumas delas vão para o Parque Nacional de Ubajar. Então, gera um foco de contaminação muito grande, né? Por mais que a água dentro do parque, né? Ela percorra e vá se tratando até que chegue em uma cachoeira sem estar contaminada. Mesmo assim, é muito arriscado. Então, tem que ter uma gestão profunda com relação a esses rios que entram nessas áreas, né? E não somente as áreas do Parque Nacional, mas todos os rios que entram em propriedades estão na margem da serra. E, pelo outro lado, os rios que descem na direção do açude de Jaburu também passam pela cidade, também passam pelos mesmos problemas e também passam pela questão dos agrotóxicos. Porque no caminho do Jaburu tem muitas fazendas, né? É a região agro daqui. Muito maracujá, né? Muito cultivo. E que esse cultivo também usam defensivos agrícolas. Então, de acordo com a inteligência do uso dos defensivos agrícolas e a responsabilidade e o controle, essa água vai, esses defensivos vão em menor quantidade para os rios. E que passam também por balneários. Então, hoje nós temos o balneário do Banho Morto, que também precisa de uma gestão. Ontem, novamente, eu passei lá. Muitas irregularidades. Construções, assim, apareceram do nada na passagem natural do local e descaracterizando a paisagem. muito lixo, muita barraca largadas, assim, ao vento. Totalmente, passa uma imagem de abandono, né? De desnecessário de uma área que, de certa forma, precisa de uma gestão de todos, enfim. E, então, essa água passa pelo boi morto e entra novamente no Jaburu. Então, nós temos problemas muito críticos com relação a garantir a potabilidade da água. Então, eles falam também que, além disso, tem vários outros itens aqui, mas eu acho que aí o vídeo ficaria mais extenso. Mas, para vocês entenderem que existe uma responsabilidade entre a descarga que você dá e a água que você bebe. Existe, ela está ligada. Então, é muito importante a gente ter uma melhor visão sobre a gestão inteligente e eficaz de todos esses elementos. Porque o futuro, ele está aí, né? E é daqui a um segundo. Então, os nossos filhos e netos vão precisar resolver esse problema. E nós podemos ajudar esses problemas. Eu sou Ágila Capibarilli. Eu sou pré-candidato a vereador aqui pelo município de Ubajar. Então, vamos lá.